Estou aqui na queda livre com o Danilo. E aí Danilo, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Esse cara é o Danilo, veio fazer seu primeiro salto de paraquedas e veio no lugar certo. Queda livre. Vai saltar aqui para o Fagundi. É isso aí, é isso aí. Vamos pular lá de cima. Você vai deitar de barriga para baixo, a cabeça para cá. Dobra as pernas e levanta a mão aqui na frente, espalmada para baixo. Sim. Fecha um pouquinho. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre, ok? Ok. São 40 segundos. Beleza. Está 200 por hora, vamos nessa? Vamos nessa. Para cima, garoto. Pode levantar. É isso aí. Vou pegar um paraquedas. Vamos lá. E aí, minha esposa ali também. Vamos lá, vamos lá. Vem de ré, senta na ponta do banco aqui. Vai sentar aqui. Pode encostar ali. Isso aí, vai ser feio. É, vamos lá. Senta assim, ó. E aí, vai ser feio. É, vai ser feio. E aí, vai ser feio. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau